Fala pessoal aqui quem fala é LucasGames aqui no canal de Minecraft Radical Rapaziada o que nós vamos fazer hoje nós vamos fazer, você tá vendo na tela minha ó aqui é o meu nomezinho LucasGames e Spirit Stories e cara nós vamos fazer hoje nós vai, não sei o que nós vamos fazer hoje, tem rapaz deixar o teu like, te inscrever no canal, compartilha com seus amigos e clicar no sininho para não fazer nenhuma notificação, vamos ver aqui com controles, que droga mesmo, tá pelo automático ou tem uma coisa aqui ah que chato, 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 deixa eu ver aqui, e aí, tá bom, pera aí deixa eu diminuir, hum hum, ah não visível, deixa eu diminuir aqui, tá, e diminui tanto Ok, ocultamento, altura assim, foda, argura, argura, pera aí deixa eu diminuir aqui, aumenta aqui, e aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, deu, vamos ver, ó ficou assim, ficou assim, ficou assim, vamos, vamos botar normal, acho, eu não sei, oi, tá, vamos botar tipo normal, aqui ó, eu vou botar tudo normal, eu não sei aonde eu tava, mas espera aí, deixa eu botar no sim, e aqui, botar aqui, e aqui também, pera, aqui também, tá, eu escrevo, oi, ah, sem blocos, velho, ah não, ó, agora é, você está vendo, eu tenho 50 centavos, lá no meu canto direito, em monês, vamos quebrar aqui, vamos minerar um pouco, aqui, vamos ver o que nós precisa ganhar, o que nós precisa vender, para lá, lá no, na loja, no primeiro episódio, vocês viram, pega o carvão aqui, pega o carvãozinho, e, e vamos ver, nós vai conseguir vender, ué, que que isso, velho, do céu, tá bom, mas vamos pegar pedra, eu acho a pedra vale também, para vender, mano, vamos ver, vamos ver, vamos ver, a pedra vai conseguir vender, ué, o que vai vender, aqui, não sei, eu nunca decitei, então, não sei porquê eu ganho 50 centavos, eu acho, não lembro, não lembro, mas, perna, deixa eu quebrar pedras, quem é o último episódio, lembra, quem viu o último episódio, lembra, então, corre lá, para ver o último episódio, e o quarto episódio, hoje é o quinto, então, vamos pegar pedra aqui, então, antes de pegar pedra, antes de, tô terminando de pegar pedra aqui, é, você, pra deixar o like, ok, antes, terminar, dessas pedras aqui, ok, tô aqui minerando pedra, então, rapaziada, deixa o like, é muito importante, aqui, cara, deixa eu quebrar aqui, 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 vamos ver, vamos ver, vamos, 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 caravão, vamos pegar um carvãozinhos, aqui mais, pedra, carvão, pedra, carvão, acho que é suficiente, eu não sei, deixa eu quebrar aqui, deixa eu pegar aqui, pedra, de novo, para, o ferro, beleza, velho, não, não, não acredito, eu encontrei ferro, velho, não, eu acho que o Speed fez essa caverna, velho, acho que o Speed minerou, mano, o Speed desapareceu, mano, vocês botem aí nos comentários, porque ele desapareceu, ele me traiu, o que ele fez, o que ele fez, não consigo nem lembrar, rapaziada, então, deixa eu pegar essas pedras, aqui, tá, na hora de pegar pedra, agora eu não vou ficar pronto o vídeo, de pegar pedra, então, então, uma caçadinha para vocês, então, vou, pular, vou lá, deixa eu pegar pedra aqui, deixa eu só arrumar isso, só pra ficar bonitinho aqui, só pra ficar bonitinho, entendeu, só pra ficar bonitinho, vou voltar pra cidade, que dali um, castelo, corvão, bem-vindo, seja bem-vindo, de volta, né, eu fui um bem-vindo, né, então, uma vida, eu não posso morrer, eu morrer, ah, não, velho, os caras me mataram, eu fico triste, vamos lá pra loja, a loja, cadê a loja, cadê a loja, velho, tá, vamos ver o que precisa vender, comprar, vender, deixa eu ver o que precisa vender, ah, tá, pedra, vamos ver, Ué, ó, ah, tô vendendo, tô ganhando dinheiro, tô vendendo pedra, tá, agora deixa eu, ah, demora um século, mas vamos, vamos ganhar um e cinquenta, ganha um e cinquenta, eu ganho de troco, de troco, um e cinquenta, não é de troco, eu acho que eu ganho de dez centavos, ou, um e cinquenta, é melhor madeira, mano, madeira, eu, com, ah, vender, mano, mano, qual é melhor, é, que, tá, meu Deus, se eu vender, uma TNT, maçã, velho, eu ganho muito dinheiro, tá, eu ganho setenta e cinco e outras coisas, rapaziada, então, vamos ver, duas coisas aí, uma maçã dourada, é, tipo, uma maçã dourada, velho, bota nos comentários, eu, eu preciso pegar uma maçã dourada pra vender, comprar uma maçã dourada, velho, voltar aqui, eu vamos, ah, busca em outras coisas, madeira, outros tipos de coisas, rapaziada, bora, aqui, ah, deixa eu ver, eu tenho madeira aqui, ah, velho, deixa eu, vamos esquentar os meus ferros, opa, não é desse, então, deixa eu ver aqui, tá bom, eu esquento todos os meus ferros, tá bom, e, eu tenho, eu tenho, as coisas, velho, e, deixa eu ver aqui, ah, hum, não, tá aqui, pega pedra, pega muito pedra, também, eu preciso pegar pedra, isso, eu preciso pegar muito pedra, tá, rapaziada, pra vender, pra ganhar dinheiro aqui no server, ok, eu consigo ganhar dinheiro aqui no server, porque, não, eu preciso pegar coisas para vender, porque, é, é muito pedra, é muito pedra, eu preciso ter, mais de, 500, muitas peques de pedra, velho, eu preciso ter, ah, no próximo episódio, eu vou pegar, ah, hum, umas, nove peques de pedra, e também, e, vamos, uma busca de maçã dourada, ok, uma busca de maçã dourada e, madeira, madeira, maçã dourada, gente, eu vou tomar minha base aqui, ah, hum, vamos, vamos comer aqui, comer, acho que eu sei, vamos ver aqui, eita, pegou, deixa eu quebrar aqui, ah, cadê minha picarete, ah, velho, eu não tenho picarete, velho, ah, deixa eu quebrar com a mão, velho, mesmo, ah, fi, ah, deixa eu quebrar com a mão, não, tá bom, deixa eu quebrar com a mão, quebre, ah, não dá pra cansar, que droga, velho, ae, por isso quebrar a pedra, com a mão, deixa eu quebrar aqui, hum, hum, tá quebrando, tá quebrando, boa, com a pedra aqui, ah, ué, 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 uuze, que do, uiel, deixa eu fazer o stick, é muito importante fazer o stick, pedra aqui e pedra machado de pedra é importante e uma pá de ferro e uma pá de verdade de pedra e também de picareta e espada de ferro aqui vou tomar aqui vamos fazer uma picareta de pedra aqui eu não sou bom é um copo de minhas coisas e aqui eu tenho uma espada e ferro ok e depois de outra coisa e não cabe e depois aqui o resto ficar a picareta hoje uma picareta mas já devolve uma casa de ferro é muito importante pra mim né então a gente que eu gosto de que deixe quebrar as madeiras tem um baú galera e tem um baú do speed o que o despido tem nada é desguardo meus coisas ao princípio disso aqui tá aqui tá com a madeira e bora ver aqui ok ó vamos ver um vão cair um tipo de busca para o cara vai ser difícil hoje vai ser difícil achar uma maçã dourada então no próximo episódio nós vai fazer a busca da maçã dourada ok fazendo a busca maçã dourada vamos tentar ficar e pegar uma maçã tem um ouro tem um ouro rapaziada porque nós não temos outras coisas tipo mas não tem maçã ainda maçã e então é isso o vídeo já ficando aqui falou pui tchau e aí 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 e aí